Olho pro céu e vejo as suas luzes brilhando Conquistando essa lua que vejo as suas cores No passado ficou a ilusão dessa dor Querendo ficar pra ir triste e arrumar De que serve esse amor? Sem sentido, sem piedade Desafais que trouxe falta sua alma 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. A ilusão dessa dor, querendo ficar, pra entristecer o mar, de que serve esse amor, desse sentido sem vida, dessa paz que transforma. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.